Eu vou falar uma coisa boa pra tu Tu disse se é verdade ou se é mentira Diga agora Vou falar sobre a educação, sabe? Diga Tô dizendo Pra uma pessoa ser educada Ou um homem ou uma mulher A mãe tem que dar educação O pai tem que dar educação de pequeno Não é verdade não? É Porque se o cara vai deixar o filho crescer A filha crescer E não der a educação Foda depois de maior O filho e a filha vai fazer o que quiser Não tinha educação de pequeno Não é verdade? É Diga aí, tu que tem uma arma de filho É verdade mesmo Verdade e provável Começar de novo Depois que tiver velho Se você educar uma criança de pequenininha Você vai ensinar assim o seu filho A sua filha Meu filho, quando você for num lugar Comprar um negócio Diga obrigado Se for uma filha Se for uma filha Diz assim Obrigada Aí vai crescer assim Tá entendendo? Se a criança O pai ensinou Ela de uma forma E a mãe ensinou De uma forma Ela vai crescer do jeito Que o pai E a mãe Ensinou aquela criança Né? É Se a criança Ver o pai brigando Se a criança Ver a mãe brigando Com o pai Ela vai crescer Com trauma, né? É Pensando naquela Discussão que teve, né? É verdade Aí vai ficar só pensando Naquela situação Agora Quando é um casal Que não briga A criança Quando tiver grande Vai ser do mesmo Do mesmo jeito Olha Vou falar um negócio Para todos Tu pode prestar atenção A filha Que é boa Para o pai E para a mãe Quando ela se casa Vai ser boa Para o marido É, né? E o filho Que é bom Para o pai Para a mãe Que ajuda o pai E a mãe Quando crescer Que se casar Vai ser muito bom Para a mulher Também Para a esposa Também, né? É Agora se o filho Ou a filha For bruto Para o pai E para a mãe Quando crescer Que é o mal marido Vai ser bruto Para o marido Do mesmo jeito Que era bruta Para o pai E para a mãe, né? Mas eu costumo, né? É Do que eu costumo, né? Uhum Tipo assim Tu tá arruçando Tu tá jantando Tu lava o prato, né? Coloca o almoço Almoça E não deixa o prato no chão Vai colocar direto na pia, né? É Aí a criança A criança vai ver Que o pai e a mãe Almoça, lava o prato E coloca na pia Guarda no cantinho, né? Sim A filha vai ser do mesmo jeito E se a filha E o filho ver O pai e a mãe Comendo E deixando O prato O café Né? É Aquele copo Que bebeu o café Na alguma coisa Que bebeu alguma coisa No copo E deixou no chão Ela vai fazer o mesmo jeito Ver o modelo, né? É O estilo Que ele tá Hoje em dia é assim, ó Não tem esse negócio Tu acaba de dizer Porque eu sou grande Eu vou maltratar o menino, não Porque O menino com oito anos De idade Dez anos de idade Ele já entende tudo Se o cara maltratar O menino de dez anos Hoje Daqui a vinte anos Os negócios mudam Daqui a vinte anos Ele pode ser Um advogado Pode ser um policial Pode ser um juiz, né? É Pode ser um traficante O caba não sabe Porque o menino de oito anos Hoje De dez anos Daqui a vinte anos Vinte e cinco anos Ele pode ser qualquer coisa Empresário E ele tá lembrado E ele tá lembrado Se o caba ajudou a criança De oito Dez anos Pode passar vinte Trinta anos Ele se lembra Que o caba ajudou Ele diz O caba pode estar Na pior, né? Ele diz Hoje eu tô de boa Hoje eu tô de boa E o cara tá na pior Eu vou ajudar ele Porque ele me ajudou Tá entendendo? Sim Mesmo assim É se uma pessoa Maltratar um menino Ou bater nele Daqui a vinte anos Trinta anos Ele vê a cara Do caba Se lembra Às vezes Às vezes Ele é Um carro perigoso E eu vou descontar agora Não é verdade? Tá lembrado, né? Tá lembrado? Que não esquece mesmo Conta isso, não é verdade? É verdade, Diego Vai crescendo, vai crescendo Vai crescendo E aquela lembrança na cabeça Porque Porque quem tem a melhor memória A memória do mundo É a criança Um menino com oito anos Dez anos Se você disser uma palavra A ele Uma palavra boa Ou ruim Daqui a vinte anos Trinta anos Ele vai contar pra você A conversa que você falou com ele Eu passo quatro anos É Três anos pra quatro Já sabe Já tá lembrado Que eu me lembro Quando eu tinha quatro anos Aí nós tava Pai tava na casa de paia Nessa chameia Quando nós vinhamos Foi na casa de paia Eu brincando Com os pedaços de paia Fazendo violão Com quatro anos Quatro anos Quatro anos Quatro anos, eu lembro Aí tu lembra? Lembro brincando Com um pedaço de paia Né O talo Dizendo que era um violão Passou sessenta e seis anos Pra frente, né? Foi Tu tá aí com quantos? Setenta? Tô com setenta Eu não me lembro Setenta, é? É Como eu tinha quatro anos Se lembra mesmo? Eu cheguei aqui Tinha quatro anos Foi? Foi Olha o tempo O estanto se passou, não foi? Se passou Aí não tinha negócio De brinquedo Nem brincar Com o pedaço de paia, né? Amarrava uma em vira E saia correndo E saia no carro E era? Ficava riquinho Primeiro é assim Agora não Toda qualidade de brinquedo Tem um e não quer mais É Só quer sair lá Imagina Como é que tá o tempo agora Então é isso, pessoal Um abraço pra todos Que assistem João da Bagaceira E sua turma Muito obrigado de coração Que Deus Possa abençoar Cada um de vocês Nessa noite maravilhosa E até o próximo vídeo Se assim Deus permitir E é nóis E é nóis E é nóis